E é isso, família! 22 detentas foram transferidas do mini presídio da Polícia Civil de Maringá rumo ao presídio de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Um forte esquema de segurança foi feito para transportar as presas que foram levadas neste ônibus cedido pela Secretaria de Justiça. Algumas quiseram mandar um beijo para as famílias. Mãe, eu te amo muito, tá? Minha filha também, a Érica. Mãe, família, beijo! É nóis, é nóis! O delegado de Polícia, Leandro Roque Munim, falou da importância desta transferência de detentos. É, o processo de transferência que a gente está sendo feito aí para poder fazer a reforma da cadeia, né? O objetivo é esvaziar a ala feminina para que os homens possam ser manejados para essa ala e com isso seja realizada a reforma na ala masculina, né? E porque, como na última rebelião foi tudo destruído, então já está sem portas, celas, já vem sendo um processo que está sendo cíclico, né, para esvaziamento. Agora temos bem menos presos, né, e esperamos que em breve possamos começar essa reforma da cadeia. Até mesmo as condições das cadeias lá para o lado de Curitiba, doutor, na região metropolitana, as condições são as melhores para os detentos do que aqui, né? É, claro, com a penteciária sempre a condição é melhor que uma delegacia, porque a penteciária é feita, o projeto dela é para isso. Delegacias não foram feitas para condicionar presos, é feito da forma que dá, vai colocando excesso de presos, não tem atendimento médio, aqui no caso tem uma enfermeira, mas em regra não tem atendimento médico, é necessário condução para posto de saúde, nas penteciárias tem atendimento médico, psicológico, tem local de trabalho para as presas, então é o local correto e mais humano, né, para que os detentos compram suas penas. Mãe, família, beija, é nóis, é nóis!